E aí gente, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que eu vou jogar Rapperoi E Rapperoi é muito bom, né? Acho que vocês não vê muito Rapperoi, vocês tem, talvez? Sei lá, mas se vocês estiverem vendo esse vídeo, se inscrevam no canal e deixem o gostei do vídeo Então vamos lá Aí, ligado Peraí que eu vou mudar aqui, que esse negócio me atrapalha um pouco Aí eu vou deixar aqui Vou pegar minha metralhadora Vambora Onde ficou o exército aqui? Tá Eu já sei onde eu tenho que ir Uou, 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 é difícil aqui Ai, 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 ai Peraí, gente, eu vou ver uma coisa aqui Que tem alguma coisa pesando Alguma coisa pesando Esse meu raperoi Pronto Aê, tá bem melhor, ó Ai Eu achei que eu ia conseguir passar Então vamos continuar Onde eu tava indo mesmo, gente? Ah, no exército Aqui que eu paro, gente Vou parar Aqui Vou embora, carro Não quero mais um cerco Vem cá Já morreu? Morreu nada Vem cá Cai não, cai não, cai não Leva, atacou Ih, morreu Ah, sacanagem Sacanagem que ele morreu lá, né, gente Vem cá Você não pode cair, mano Se você cair Eu vou ficar bravo Eu vou ficar muito pirulito com esse cara Ih, caiu Não caiu nada Você está bem? Você está bem, moço? Eita, se ele tem a cabeça Cuidado Você está bem? Quem morreu? Deu que não deixou lá Que isso, velho? Não está vendo essas balas, mano Quer levar bala, mano? Oh, quer levar bala, velho? Quer levar bala? Quer não morrer com a minha arma? Chegou Eu encontrei um aqui Vem cá, moça Não quer vir? Tá bom É seu? Chegou a polícia Eu vou botar esse cara Dessa aqui Que se não está maluco Não é nada, policial Moça Obrigado pela grana Tchau Ô, policial Sai do carro Eita Meu Deus O policial é ninja agora O policial é ninja, mano Eu tenho uma arma também, tio Não vê que não tem Que eu também tenho uma arma Que o maluco é bravo, hein, tio Vem mexer comigo pra ver Quem vai ganhar? Vou melhorar meu carinho, mano Ai Não, obrigado Melhor a saúde dele Melhor o escudo, né? Polícia, você ganha seu chute? Gostou? Ih Prendeu a perna O que você quer, velho? O que você quer, mano? Dou tiro sem dor, velho Ih, tá, viu? Hã? É o ninja aqui Aqui, ó Para de correr com ele, bobo Ai, tô ruim Tô muito ruim, mano Morre, policial Ai, chega Ô, cara, velho Ô, velho Sou bem louco, velho Continua usando aí Que gostoso ver você Morre What? O que você disse, policial? Eu acho que eu não vi direito Eu só vi isso É do que Nossa Maluco, quem tá atirando de mim, velho É de mim, maluco Ah, então é você? Toma também Onde é de carro, você vê a polícia ali? Ai, gente Eu vou lá no exército Dá um jeito naquele exército O que é, né? O exército tá muito culpado hoje em dia Pode me... Vou com a minha irmã mesmo M4A1 é melhor Hã? Hã? O policial tá querendo me tretar, velho? Mentira Ele tá querendo me tretar comigo, né? Sai daqui, carro Eu quero brigar agora Não, por isso eu quero brigar Então vamos brigar Então quer brigar, velho? Vou dar metralhador aqui Meu Deus Explode, mano Maluco, é indestrutível Dá, eu vou dar um 4-1 aqui Ai Ainda bem que o meu personagem é duro Senão eu tava lascado Ih, alguém morreu lá Vou lá aproveitar Hum Ah, tô a impressão Eles me enganaram E foi, polícia Ah, você quer que eu destruí seu carro? Tá bom Gente, foi ela que pediu Eu vou de bazuca Tô bem longe aqui Eita Vou metralhar esse policial, mano Metralhei o policial Bloqueada a pista E bloqueado seu carro também Ah, vou embora com esse carro, mano Esse carro é bom Maluco Ai Sou muito bom no dirigir Tirei carteira Tá sem ano passado Eu vou ter que renovar ela Então eu vou dar no exército Renovada Ai, ai, ai Vocês devem estar se perguntando Por que no exército? Porque é no exército que eu tenho que ir Senão eu não posso renová-la Ai, tem que sair daqui Não posso morrer Agora eu vou fuzilar os carinha, velho Os carinha merece morrer Todo mundo Ué, ele começou, né, gente? Vamos botar todo mundo Que eu vou ver pela frente Epa Não ouvi, Dufu Perdi o nome, Dufu Mano, que difícil Pelo menos a polícia, o carinha morreu Eee, não tem sorte não Parece que ele chamou alguns amigos E foi, velho Tu quer voar? Voa na minha esbala Que isso, velho Vou lá, vai lá Foi Munição Seu munição tem que pegar, né? O que é a roupa? Deixa eu tomar as roupas Não Deixa eu tomar as roupas Eu tenho que voar, né, gente? Deixa eu tomar as roupas 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 Deixa eu tomar as roupas